Prezado internauta, você sonhou que foi roubado? Teve uma pessoa que sonhou que foi roubada e ela me relatou, diz o seguinte Boa tarde, sonhei que estava num restaurante com uma colega Por insistência dela, saí da mesa para cuidar do celular de outra pessoa Quando retornei à mesa, meu celular tinha sido roubado Então ela estava num restaurante com a amiga dela no sonho E a amiga insistiu para que ela fosse cuidar do celular de outra pessoa E nisso roubaram o celular dela Então veja bem, o restaurante ali está falando do ganha-pão de cada dia da sonhadora É o trabalho que ela faz para comer Então alguém pode estar tentando trapacear ela A prezada internauta que sonhou isso precisa ficar em alerta Porque corre o risco de engano Você pode ser enganada e pode envolver o seu emprego O trabalho que você tem para ganhar o seu ganha-pão É por isso que você sonhou que estava num restaurante Porque se alguém lhe roubar Não vai ser um celular que você vai lá na loja e tira outro Com o dinheiro do emprego, do trabalho É um roubo maior Alguém está tentando roubar um ganha-pão seu na verdade Cuide muito Mas também não custa Tomar muito cuidado com as pertences pessoais Tais como o celular e etc Mas ele é um aviso assim que fala Ele é um sonho bem claro Cuide Porque no ser bom demais Você pode se dar muito mal E perder o seu pão de cada dia É isso que o seu sonho quer dizer Então nos próximos dias que virão Não convém ser bonzinho E nem muito gentil com ninguém Pelo menos por uns 15 dias Cuide com isso É isso que quer dizer o seu sonho Prezado, prezado internauta Deixe o seu like Se inscreva e ative o sininho para me seguir Porque quem me segue, segue o bem Eu terei maior prazer em interagir com você Nos comentários do Youtube Querendo, deixe nos comentários Ou mande-me por e-mail Aquilo que você quiser me falar E muita gratidão Por assistir aos meus vídeos